De noite Sem me encontrar No meio de olhares espio Em todos os bares você não está Volto pra casa batida Desencantada da vida Sonho, alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste Essa busca inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Se eu a te buscar Hei de encontrar Bebendo Com outras mulheres Rolando datino Jogando milhar E nesse dia Então Vai dar Na primeira edição Cena De sangue no bar Da avenida São João Br nedela Música En retaining Música 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 Tchau, tchau.